Hora da notícia, Jayaman não está de brincadeira e o treinamento para El Turco continua com todo vapor e essa semana revelações sobre a nova série foram divulgadas, surpreendendo com uma trama completamente diferente de tudo que o ator turco já fez então para ficar por dentro de mais detalhes sobre um enredo que vai focar bastante em batalhas, lutas e menos romance mas ao mesmo tempo traz na tela um guerreiro do estilo viril que irá deixar as mulheres com o coração acelerado mesmo que a trama não se foque, como eu falei, apenas no romance, na comédia, bem longe disso tivemos essa semana uma declaração que deixou bem claro esse assunto que eu já trago para vocês mas antes pessoal, eu só peço e é muito rápido que você vá deixando nesse vídeo aqui aquele like super especial, dessa forma você contribui muito para o meu trabalho e na divulgação desse vídeo também convido você para me seguir na minha página do Instagram é só me procurar por lá por youtuber Fabiana Moraes e se você chegou agora aqui no canal, não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber todas as notificações recados dados, bora então ficar por dentro do universo dessa nova série do ator turco Jean Yaman El Turco com a produção da Disney Plans Mais Há poucas horas o galã turco Jean Yaman publicou essa foto em seu Instagram com a legenda, sexta-feira em Budapeste mostrando para a gente que não está parado e que sexta-feira é dia de treino já que seu personagem, como vocês sabem, é um grande guerreiro e exige do ator um físico aí de atleta, um treinamento mais pesado para que ele possa dar conta de algumas cenas de combate já que o Jean gosta de se entregar totalmente em seus papéis tudo indica que ele quer ter um envolvimento grande com esse personagem e poucas cenas aí com dublês, que geralmente acontece em séries de batalha muitos atores, até para não correr perigo, não fazem essas cenas e exigem muito mas Jean está se preparando aí completamente e aos poucos nós vamos conhecendo também o elenco de El Turco eles vão nos contando um pouquinho mais sobre os bastidores dessa grande história em entrevista concedida ao digital italiano do Torre 7 e o Keip disse não posso dizer muito sobre El Turco ele diz eu gostaria, mas assinei um acordo de confidencialidade com a produtora o que posso dizer é que o que estamos filmando na Hungria não é um filme de Natal não é uma série light e também não é uma comédia romântica mas, apesar do trabalho duro estamos nos divertindo muito ele também contou em uma das suas últimas entrevistas ele deixou bem claro que a produção da série em que havia entrado era espetacular palavras dele muito acima dos níveis de exigência de outras séries em que eu havia participado diz o ator que faz parte desse grande elenco que aos poucos a gente vai conhecendo aí e pelas falas do ator como eu falei no início do vídeo a gente já percebe então que é um projeto completamente diferente para o ator turco Jean Yaman também que é conhecido pelas suas comédias românticas e agora ele vai participar de uma produção épica com uma história histórica de fundo e que vai exigir dele todas essas condições físicas que eu também falei durante o vídeo então é isso pessoal continuem ligados que todas as notícias novas que a gente vai sabendo assim aos pouquinhos sobre El Turco eu venho aqui correndo compartilhar com vocês tudinho deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve fui!